Paz e bem, bom dia querido amigo, querida irmã que nos acompanha pela TV Tribuna SBT É sempre uma imensa alegria poder contar com a sua participação e audiência Hoje, domingo de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre Maria e os apóstolos E o nosso programa de hoje vai falar sobre a semana de oração pela unidade cristã Vamos trazer o Frei Wanderlei que vai falar sobre Pentecostes Vamos bater um papo com o Gleison que vai nos falar sobre o 11º Encontro Estadual do Terço dos Homens Roda a vinheta Começamos o nosso programa falando sobre a semana de oração pela unidade cristã Fomos até a igreja luterana e lá nos encontramos com alguns amigos Olá, pastor Estefan É isso Frei Jorge, estamos aqui na Comunidade Bom Pastor da Igreja Evangélica de Constituição Luterana no Brasil Está comigo a presbítera Anitta da Igreja Presbiteriana Unida e o padre Manuel da Igreja Católico Apostólico Romana E no domingo, dia 12 que passou, nós tivemos alegria de acolher em nosso meio a celebração de abertura da semana de oração pela unidade cristã Nós, nesse ano de 2024, estamos com planos maiores para o CONIC, especialmente o CONIC Espírito Santo Nós, a partir de um diálogo já iniciado em 2023 Nós queremos, esse ano, realizar essa Assembleia no município de Colatina Contando com o apoio de muitas pessoas queridas e que estão engajadas nesse processo Para que a nossa causa ganhe mais visibilidade Para que levemos o Evangelho dessa forma respeitosa Dessa forma conciliadora Para as nossas igrejas que congregam conosco E também para outras que participam, celebram e acabam tendo conhecimento Faço um convite para todas as pessoas que creem na causa ecumênica Que seguem o mandamento de Jesus de sermos um, assim como ele e o pai também o eram Nós queremos realizar uma Assembleia no dia 27 de julho No município de Colatina Para aprovarmos o Estatuto, a abertura do CNPJ E dar seguimento à criação de um CONIC estadual Não mais um CONIC apenas da Grande Vitória Mas um CONIC que congregue outras comunidades Outros municípios Passando por outras dioceses Um CONIC que reúna mais pessoas Para que o nosso testemunho seja ainda mais bonito E seja ainda mais abrangente Para tantas pessoas e tantas famílias Que já vivem o ecumenismo dentro de casa Então, esse convite está feito Multipliquem E nós queremos fazer desse plano Uma bênção de Deus para o futuro Eu estou aqui para falar um pouco sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã Que está se encerrando no dia de hoje Dia de Pentecostes É um movimento ecumênico do início do século Que vem sendo trabalhado a cada ano Por um país diferente Por um grupo ecumênico de um país diferente E este ano O tema vem de um país da África Burkina Faso O grupo ecumênico de lá preparou o material E nós aqui no Brasil Através do CONIC Recebemos a adaptação desse material para o Brasil Da comunidade Taizê Do município de Alagoinha, na Bahia Então, o material usado na Semana de Oração É inspirado no movimento Taizê também É um movimento que busca a unidade É um movimento que busca a paz É um movimento que busca a união das igrejas A Semana de Oração é o que eu diria É a menina dos olhos do CONIC nacional Todo ano ele é preparado com muito carinho E o CONIC nacional estimula todo o Brasil Todas as suas regionais A promoverem a Semana de Oração pela Unidade Cristã Então, desde o início do CONIC aqui no Estado A cada ano nós nos envolvemos e nós nos preparamos Para essa semana As igrejas se reúnem Recebem o material Preparam as liturgias ecumênicas E fazem a agenda de celebrações A Igreja Presbiteriana Unida Da qual eu sou presbítera Ela já nasceu ecumênica Então, ela participa Participa desde o princípio do CONIC Então, ela participa também Desde o seu princípio do movimento Que promove a Semana de Oração pela Unidade Cristã Caríssimos irmãos e irmãs Então, nós estamos aqui E lembrando exatamente Que essa Semana de Oração pela Unidade Cristã Que nós tivemos a graça de viver essa semana Conforme a presbítera Anitta já disse Foi preparada por Burkina Faso na África E o tema dessa semana Foi exatamente a comunidade do Evangelho de Lucas Que lembra a nós exatamente a passagem do Samaritano Ou seja, Lucas 10, de 25 a 37 Amarás a Deus e a pessoa próxima de ti como a ti mesmo Então, esse é o tema que norteou as diversas celebrações Que aconteceram durante essa semana Conforme foi lembrado já A abertura foi aqui na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil Em Alvorada Na segunda-feira nós tivemos também Lá na Sala do Cebi Na terça-feira nós tivemos a celebração Lá no albergue Martim Lutero Em Maruípe, na região da Grande Maruípe Na quarta-feira nós tivemos Na Igreja Presbiteriana em Campo Grande Na quinta-feira na Igreja Presbiteriana do Ibes E também na Igreja Presbiteriana lá de Maruípe E no sábado, ontem se encerrou Lá na paróquia Nossa Senhora da Penha em Flechal E onde assim concluiu-se essa semana Mas não só aqui na Grande Vitória Nós tivemos celebrações em todo o estado do Espírito Santo Na região de Santa Maria Na região de Tarana Na região de Itaguaçu Na região de Colatina Lá com diversos grupos Também em Vila Pavão, no norte Então foram diversas celebrações pelo estado inteiro Que marcaram sim essa semana A Semana de Oração pela Unidade Cristã 2024 E onde se procurou exatamente Olhar para a realidade de Burkina Fácil Um país marcado pelo sofrimento Pela violência, pelo ódio Que muitos grupos religiosos não podem mais nem celebrar Mas nós ligamos isso também com a nossa região Onde muitas vezes também Nós temos liberdade de culto Mas aquelas igrejas, às vezes, de orientação De matriz africana, povos originários Às vezes não tem os seus cultos respeitados Então a Semana de Oração Além de ser um momento em que nós rezamos pela unidade Nós buscamos também parcerias que nos ajudem a viver o ecumenismo Então a gente lembra, por exemplo O albergue Martim Lutero Que cuida de pessoas lá em Maruípe Famílias que vêm tratar de câncer Nós lembramos, por exemplo O projeto Salva Sua Pele Que fica organizado pela Igreja Católica Igreja Presbiteriana Igreja Luterana no Ibs Que também cuida da pele O projeto Salva Sua Pele Combatendo o câncer Nós temos o Centro de Estudos Bíblicos O SEBI Que organiza, por exemplo, formação bíblica No sentido de crescer no conhecimento da Palavra de Deus E assim outras parcerias Então a Semana de Oração É um momento Entre tantos momentos que a gente procura viver O ecumenismo na prática, no cotidiano Agora, na semana que antecede Pentecostes A gente celebra juntos, unidos Mas o ecumenismo vai se dando nas bases Nos diversos momentos da nossa fé Do dia a dia das nossas comunidades cristãs E queremos alargar isso Para todo o Estado do Espírito Santo Conforme o pastor Estefan já falou Exatamente fazendo crescer cada vez mais A unidade, a comunhão Que não é um desejo pessoal nosso É um desejo do próprio Cristo Nós queremos deixar aqui o nosso abraço Fraterno a todas as comunidades cristãs Que celebraram E desejar que todos possam buscar a unidade Apesar das diferenças Busquemos aquilo que nos une Deixemos de lado as diferenças Trabalhar para a comunidade Para a comunhão Para o crescimento do Reino de Deus Um abraço fraterno a todos e todas Que nos acompanham nesta manhã A Semana de Oração pela Unidade Cristã É um momento de comunhão E de partilha Onde todos saem enriquecidos Com a partilha e a comunhão Entre os irmãos De qualquer denominação Queremos convidar vocês Que estão nos assistindo Para o ano que vem Já agendarem A semana que antecede O Domingo de Pentecostes Estaremos novamente Celebrando a Semana de Oração Pela Unidade Cristã Nos vemos lá então Na celebração de abertura No dia 12 de maio Eu tive o privilégio de ouvir A homilia Proferida pela presbítera Anitta Aqui do nosso lado E me chamou muita atenção Um questionamento Que ela fez E eu acho que esse questionamento Precisa ser É ampliado Quando falamos de amor a Deus E falamos de amor ao próximo Às vezes parece algo Muito genérico Que não envolve a mim Não envolve o meu coração Presbítera Anitta Compartilhou O seguinte questionamento De quem Eu Me faço Próximo De quem eu Me faço Próximo E eu gostaria De mensagem final Deixar essa pergunta Estamos Nos fazendo Próximos De alguém Do nosso redor Da nossa comunidade O nosso ambiente de trabalho Da sociedade Porque assim Concretamente Nós estaremos levando O amor Que nós recebemos de Deus Para essas pessoas E para finalizar Eu convido A termos um momento De oração Oremos Bondoso Pai Celeste Fonte De todo o amor Fonte De toda a bondade Rendemos-te graças Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Porque ele Não apenas Falou De amor Como Muitas pessoas falam Existem muitas frases De impacto Muitas falas prontas Muitos textos conhecidos Que exaltam O amor Mas o nosso Senhor Jesus Cristo Se fez próximo Concretamente Das pessoas Que eram levadas A ele E de todas aquelas Que ele encontrava Pelo caminho Auxilia-nos Para que Com o mesmo amor E carinho Nos façamos Próximos Das pessoas Que tu Pai Celeste Também colocas Em nossa vida Porque nós Cremos que Amar A pessoa Do próximo É a melhor Forma De testemunho Da fé Que habita em nós Em nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Que contigo E com o Espírito Santo Reina De eternidade A eternidade Assim nós te pedimos Amém Eu convido todos Que nos assistem A estenderem as suas mãos Para receberem A bênção Que provém Do treino Deus Que o nosso Deus Pai Criador De toda forma De vida Criador Da humanidade Criador Do ecossistema Do qual somos Dependentes Interligados Que o Deus Filho Aquele que vem Para tirar A humanidade Do engano Do engano De construir Para si A imagem De um Deus Que lhe seja Adequada Mas do filho Que revela O lado amoroso E paternal De Deus E a bênção Do Espírito Santo Que sopra Anima Move Encoraja E nos desperta Na fé Que essa bênção Esteja com todos Vocês Em cada lar E acompanhe Vocês Neste ano De 2024 Assim Nós Pedimos E rogamos Em nome Do trino Deus Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Agora estamos aqui Com o Frei Wanderlei Parco Da Igreja do Rosário E ele vai nos falar Sobre a festa De Pentecostes Frei Wanderlei Bem-vindo ao nosso programa Encontro de Fé No Convento Paz e bem Muito obrigado Pela acolhida Nós aqui Do Santuário Divino Espírito Santo Tivemos um momento Muito bonito Nessa celebração Do nosso padroeiro Nós tivemos A novena Em preparação Para a festa Para a solenidade Divino Espírito Santo Festa de Pentecostes E essa novena Contou com a presença De inúmeras crianças Diversas pastorais E que No momento celebrativo Enriqueceu muito A celebração eucarística Tivemos uma experiência Profunda De oração E após cada celebração Eucarística Tinha também Aquele momento De confraternização Aqui ao lado Do Santuário Divino Espírito Santo E No último dia Da novena No sábado Ontem Tivemos A grande festa De confraternização Onde tivemos Presença de inúmeras pessoas De inúmeras barracas E antes de destacar A participação Forte este ano Da pastoral da ecologia Que de alguma forma Incentiva A coleta seletiva E com certeza Acaba conscientizando Inúmeras pessoas Muito bem Frei Ivan Deley E hoje Nós estamos celebrando A festa de Pentecostes Qual é a programação? Já tivemos a missa Das sete A das nove E agora a partir Desse momento Qual é a programação Da festa de Pentecostes? No domingo Na solenidade de Pentecostes Tivemos então Essas duas missas E agora nós vamos ter Missa às onze horas Às dezessete horas E às dezenove horas E claro Todos estão convidados Para vir aqui Para o Santuário Divino Espírito Santo Fica localizado Na rua Caba E o São Simões No coração de Vila Velha Próximo ao terminal De Vila Velha Então a festa A grande festa Foi ontem Hoje é só mais A parte celebrativa De missas Não tem nenhuma festa Hoje ninguém pode De ah vamos lá Na festa Do Santuário A festa foi ontem Sim a festa De confraternização Foi ontem Por sinal muito bonita Hoje apenas A solenidade de Pentecostes Um aspecto mais celebrativo E com certeza Nós vamos intensificar As nossas orações Ter uma experiência De fé transformadora Como também tiveram Os discípulos De nosso Senhor Jesus Cristo E a participação Do povo em si Foi bastante Numerosa Sim Foi bastante numerosa Aqui as pessoas Têm um grande carinho Para com o Santuário Para com os freis Que aqui trabalham Acho que tudo isso Acaba somando Neste nosso trabalho De evangelização É um lugar muito procurado Para confissões As pessoas frequentam muito Passam muito por aqui E acabam sabendo Que está tendo a novena E vem participar dela Por isso que teve Essa boa experiência Boa participação Friandeli Fala para nós Qual a importância Do padroeiro Seja para o santuário Seja para o estado Do Espírito Santo É Aqui para nós O nosso padroeiro Que é o Divino Espírito Santo Tem uma importância Significativa Para o nosso estado Desde o contexto histórico Então o colonizador Vasco Coutinho Chega aqui Neste solo 23 de maio De 1535 Dia do Divino Espírito Santo Por isso O estado passa A ter esse nome De Espírito Santo E é algo muito bonito Expressivo também Para a nossa fé Sobretudo aqui No santuário Porque o próprio estado Tem esse nome E nos convida É claro De certa forma A ter uma experiência Ainda maior Com uma das pessoas Da Santíssima Trindade Que é o Divino Espírito Santo Espírito Santo Muito bem Nós estamos aqui No santuário Do Divino Espírito Santo Aqui em Vila Velha Entrevistando o Frei E é um santuário Bastante grande Bastante movimentado Então nós gostaríamos De perguntar ao Frei Vandelei Quais são as atividades Que acontecem Aqui no santuário É, aqui no santuário Nós temos inúmeras Atividades pastorais Atividades sociais Quando nós falamos Nas missas Temos seis missas No final de semana No sábado Às 17 horas No domingo Nós temos missas Às 7 da manhã Às 9 da manhã Às 11 da manhã Depois à tarde Às 17 E à noite Às 19 horas E durante a semana Temos inúmeras Pastorais Movimentos Catequese Batismo Esse ano O número de catequizandos Está enorme Temos também A crisma Perseverança Temos pastoral Da família Temos inúmeras Formações Que acontecem Aqui no prédio pastoral Da nossa comunidade Divino Espírito Santo Temos também Às vezes Abrimos as nossas Portas Para que Algumas entidades Também possam realizar Os seus trabalhos Que mensagem Você deixaria Ao povo De Vila Velha Por ocasião Da festa No dia 23 de maio Fundação da cidade Nesse dia A cidade completa 489 anos Um dia muito especial Aqui da colonização Do solo Espírito Santense E queremos pedir Colocar em oração Nos colocar em oração Pedindo Essas bênçãos E graças De Deus Então vamos pedir Para que Deus Que é rico em bondade Amor Misericórdia Possa Possa Abençoar Cada um De seus filhos Abençoar Este nosso Querido Estado Espírito Santo Para que cada vez mais Consigamos testemunhar O Cristo Através do nosso Modo de ser E de estar no mundo Que o Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus E que em bondade Amor e misericórdia Em nome do Pai Filho E Espírito Santo Amém Paz e bem Para todos Paz e bem E feliz festa De Pentecostes Estamos agora Com o coordenador Estadual Do texto dos homens Gleison Loser Que vai nos falar Sobre o 11º Encontro Estadual Do texto dos homens Aqui no Convento da Peia Bom dia Frei Jorge A família franciscana Do Convento da Peia Os telespectadores Da TV Tribuna Muito obrigado Pelo convite No dia 25 de maio O último sábado de maio Neste mês de Maria O texto dos homens Do Estado do Espírito Santo Celebram aqui Neste espaço No primeiro momento Pela manhã No sítio histórico Parque da Prainha De onde nós falamos E depois Na parte da tarde Subiremos à casa Da mãe de todos os capixabas Do Convento de Nossa Senhora da Penha Para celebrarmos No último sábado de maio A lei estadual Número 11.626 Esse dia Está no calendário oficial De eventos do Estado Para celebrarmos Para a honra e glória Da Santíssima Trindade O 11º Encontro Estadual Do Terço dos Homens Do Estado do Espírito Santo Muito bem Gleison E você poderia Me parece que tem um tema Um lema Desse encontro Você poderia falar um pouco Mais sobre esse encontro Sobre esse tema Perfeito Nós temos como critério Nós temos adotado Nos últimos anos Nós que eu digo Pela coordenação estadual Do Terço dos Homens De adotar o mesmo tema E o mesmo lema Que nós trabalhamos No início do ano Lá no Santuário Nacional de Aparecida Este ano Quando nós celebramos lá A 16ª Romaria Nacional Do Terço dos Homens Nós tivemos como tema Terço dos Homens Celebrar a palavra de Deus Na casa da mãe E o lema Tua palavra É luz do meu caminho Que remete ao Salmo 119 E este tema E este lema Nós transportamos agora Para os capixabas Para que nós Desenvolvamos ele aqui E falemos Com Nossa Senhora da Penha Para celebrar a palavra de Deus Na casa de Nossa Senhora da Penha Como o nosso tema E o lema Tua palavra é luz do meu caminho Porque a palavra de Deus Ela é luz Que ilumina todos nós E Nossa Senhora da Penha Quem caminha com ela Caminha na luz Que ela vai nos levar Até o Filho Jesus E sobre a programação O que vai acontecer nesse dia Você poderia contar para nós Como que isso vai acontecer A programação Frei Jorge Muito bem Nós pensamos também Com muito carinho Bem antecipado isso A gente costuma dizer Que quando nós terminamos O encontro em um ano Nós estamos preparando O próximo encontro Para o ano seguinte E nós vamos começar Justamente no portão De subida Do convento De Nossa Senhora da Penha Ali com uma pequena procissão Onde nós vamos receber A imagem De Nossa Senhora da Penha Da família franciscana Os homens do terço Recebem esta imagem Às oito e meia da manhã Nós sairemos em procissão Do portão do convento Até a igreja De Nossa Senhora do Rosário Que para nós Capixabas também É o templo católico Mais antigo Em atividade do Brasil Faremos então Essa pequena procissão O trajeto é curto Do portão do convento Até a igreja do Rosário Às oito e meia da manhã Às nove da manhã Às nove da manhã Começaremos Teremos a adoração Ao Santíssimo Sacramento E ali Depois do momento da adoração Ali já por volta De às nove e quarenta Quase dez da manhã Nós já estaremos Nos preparando Aí sim Para receber as caravanas De todo o Espírito Santo E estado Circo vizinhos Que chegarão aqui No cito histórico Parque da Parainha Onde nós permanecemos Aqui com os grupos Aqui neste espaço Estará lotado Aqui com os homens Ficaremos por aqui Até por volta Da uma hora da tarde Quando nós subiremos Em procissão Com aquela massa humana Dos homens Até o campinho do convento E lá em cima Quando chegarmos Às quatorze horas Teremos a reza solene Do Santo Terço Que será conduzido Pelo diretor espiritual Do Terço dos Homens Da nossa Arquidiocese de Vitória O padre Alessandro Chagas E pontualmente Às três da tarde A Santa Missa Que será presidida Por sua excelência reverendíssima O bispo de Ocesano de Colatina Dom Lauro Sérgio Versiani E esse ano Vocês devem perceber Que a pracinha O nosso câmera está mostrando Que está muito mais preparada Que o ano passado Parece que o ano passado Foi muito mais difícil Por causa do sol Não tinha proteção nenhuma E parece que esse ano Vai estar muito mais abrigado Vão estar mais abrigadas As pessoas que aqui vierem Então isso também Pode ser uma motivação maior Ainda para que as pessoas participem Desde já Nós agradecemos ao poder público Que também abraçou essa causa A causa do Terço dos Homens A gente coloca sempre Que o homem que está rezando É uma família que está de pé Uma família que está estruturada lá fora Por mais humilde que ela seja Que nós clamamos tanto Que o homem Chefie a sua família A sua casa E aqui nesse espaço Frei Jorge No ano passado Nós tivemos um pouquinho De dificuldades Porque estava em obras Aqui no ano de 2023 E neste ano Um espaço Totalmente revitalizado Aqui né Para receber os Romeiros Os fiéis Homens do Terço E as famílias aqui No próximo dia 25 de maio Tenho certeza Que vai ser um encontro Agradabilíssimo Prazeroso E abençoado por Deus Aqui junto A Nossa Senhora da Penha Igreja As pessoas que estão nos assistindo Pela televisão Pela TV Tribuna SBT Nosso programa Encontro de Fé no Convento Estariam se perguntando O que é o Terço dos Homens Como que isso funciona Talvez pudesse dar Alguma palavrinha Falando um pouco Do Terço dos Homens Frei Jorge O Terço dos Homens Na verdade Ele remonta A tempos imemoriais Quando a gente vai olhar Para a história do Brasil Por exemplo A gente vai ter Vários templos Construídos no Brasil Com o título De Nossa Senhora do Rosário Dos Homens Pretos Então a gente tem Talvez na história do Brasil Os homens que já rezavam Esta oração De tempos imemoriais Oficialmente Para nós brasileiros Surgiu no dia 8 de setembro De 1936 Na então Vila Providência Hoje município de Itabi No sertão do estado de Sergipe Esse dia 8 de setembro Para nós capixabas também aqui Especialmente nós Da Arco de Osses de Vitória É dia de Nossa Senhora da Vitória Nós temos mapeado Onde nesta data 8 de setembro De 1936 Quando um grupo Pela primeira vez Se reuniu Sobre o nome De Terços Homens Cerca de 200 homens Com um Frei Peregrino Que rezaram esta oração E o nome de Terços Homens De lá para cá Essa família Imensa família mariana Ela ganhou corpo Notoriedade Diante da sociedade Diante da igreja Principalmente Como? Ali na metade Da década de 90 Mais ou menos Na metade da década de 90 No nordeste do país Também Um grupo de homens do terço Com o título De homens do terço Da Mãe Rainha Eles fizeram Foram uma grande Alavanca propulsora Para esse movimento Do terço dos homens Que hoje ocupam Seguramente A maioria Das paróquias Do Brasil E o terço dos homens É um movimento Que convida os homens Para que venham Rezar esta oração Homens de boa fé Homens de bom coração Independente da sua raça Da cor da sua pele Da sua condição financeira Que venham rezar Esta oração Que nós acreditamos Frei Que foi um pedido Que Nossa Senhora fez Isso em Fátima Em 1917 Que ela daria Os dois últimos remédios Ao mundo Se unindo A Santa Missa A devoção Ao Sagrado Coração de Jesus Ela deu a nós A oração do Rosário E apresentou também O seu Imaculado Coração E nós pedimos Que os homens Venham rezar Esta oração Para que nós também Possamos conhecer Este homem Muitas vezes Senta do nosso lado Do banco da paróquia O homem que não tem Um sacramento E a gente apresenta Este homem Encaminha este homem Para ser sacramentado Naquilo que lhe falta Seja a Eucaristia Seja o Crisma Seja o próprio batismo Que este homem Venha com a humildade Com o coração contrito Para conhecer Esta família mariana Para que nós tenhamos Aqui fora Uma sociedade mais honesta Mais justa Que hoje Uma sociedade desprovida De valores De virtudes E de moral Que nós tantos clamamos E o Terço dos Homens Está aqui para ser Um sinal de fé De santidade E luz para este mundo O hino do Terço dos Homens Ele foi composto Pelo querido Padre Antônio Maria A quem também nós expressamos Aqui o nosso carinho Nosso abraço Nossa amizade Ao Padre Antônio Maria Que compôs esta música E eu tenho certeza Não tenho dúvida Que ele foi inspirado Pelo Espírito Santo Ajuda este mundo Com o Terço dos Homens Justamente dentro Da piedade popular Do coração contrito Com a humildade A entrega na confiança A Nossa Senhora Que nós pedimos Que ela ajude Espiritualmente E materialmente Este mundo Que tanto precisa de oração E precisa de bons exemplos Carece Disse agora há pouco De valores De virtudes De moral Que Nossa Senhora Ela possa ajudar Cada homem do Terço As suas famílias Também Que carecem muito O mundo hoje clama Que organize Mobilize o seu grupo Organize sua caravana E venha para cá Venha para a Vila Velha No dia 25 de maio O homem do Terço O homem que reza Esta oração Que Nossa Senhora Nos deu De presente Para rezarmos Todos os dias Foi o pedido Foi o pedido O pedido que ela nos fez Organize sua caravana E venha para cá Pela manhã No sítio histórico No Parque da Prainha E na parte da tarde No Convento da Penha Os homens do Terço Devem ter o dever moral E espiritual De estarmos aqui No dia 25 de maio Para abraçarmos Uns aos outros aqui E rezarmos juntos Esta oração E mais uma vez Os homens do Terço Estão convidados A estarem aqui 25 de maio 11º encontro estadual Do Terço dos Homens Do Espírito Santo Muito obrigado Gente, antes de terminar O nosso programa Eu faço um pedido a você Pega o seu celular E leia o QR Code Que está aqui No cantinho Nele você vai poder Rever o nosso programa Acessar As nossas entrevistas Os nossos bate-papos As informações E muito mais Então Pega o seu celular Leia o QR Code E vá para O Tribuna Online Terminamos o nosso programa De hoje Foi uma alegria Poder estar com você Entrar em sua casa E ser acolhido por você É uma grande satisfação Poder estar juntos Todos os domingos Neste programa Encontro de Fé No convento Pela TV Tribuna SBT Mas não perca No próximo domingo Nós voltamos com você Mas antes No sábado Às 7 horas Você tem A Santa Missa Ao vivo E no domingo O Encontro de Fé No convento Às 10 horas Pela TV Tribuna SBT Conto com você Música 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 Música